Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Biologia Legal estou aqui hoje com uma receitinha para você eliminar as coxonilhas brancas coxonilhas de carapaça aí do seu jardim, das suas plantas você vai usar apenas água e mais dois ingredientes que você tem aí na sua casa para fazer nossa misturinha aqui nós vamos precisar de um litro de água detergente, vou usar uma colher de sopa de detergente e bicarbonato de sódio também vou usar aqui uma colher de bicarbonato de sódio você pega aí uma colher uma colher bem cheia acrescenta na sua um litro de água não ponha mais, não ponha duas não, senão vai acabar desidratando as plantas e o detergente uma colher, uma colher e meia no máximo uma colher de detergente neutro tá? colocar mais um pouquinho, uma colher e meia aproximadamente de detergente neutro coloca, dá uma mexida para misturar e aí nossa mistura já está pronta o que que vai acontecer aqui, a função do detergente neutro é formar uma espécie de cola de adesivo e a hora que a gente passar nas coxonilhas coxonilhas de carapaça principalmente vai quebrar aquela cera, aquela carapaça e o bicarbonato vai acabar desidratando e matando então os dois componentes aqui vão trabalhar junto o detergente ajuda a colar a substância na superfície dos animais e a destruir também a carapaça de cera que envolve ali os animais e o bicarbonato vai fazer, vai desidratar os animais matando eles rapidamente aí você coloca no borrifador ou o que sobrar você guarda se você não for usar no recipiente e vamos aplicar nas coxonilhas tá aí pessoal, a quantidade de coxonilha e aí nós vamos fazer a aplicação olha só, está até branco aplica bem mesmo aplica bastante sobre a superfície e deixa agir a gente pode ver que a carapaça já saiu a maior parte daquela carapaça branca da coxonilha já soltou e elas já ficaram expostas a mistura e aí vai levar a desidratação delas eliminando elas olha só tamanho dessa aqui vamos passar e vamos ver se ela resiste faça a aplicação sempre no período da tarde para a noite e pode estar fazendo aí uns dois dias seguidos um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal deixe seu comentário deixe seu like compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal o canal o o o o o o